Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo te abençoem nesse momento. Mais uma poderosa oração da meia-noite. Olha o que acontece, preste atenção, você que é minha ovelha querida e você que está entrando aqui pela primeira vez, no mundo espiritual, números, horários e datas tem uma força muito grande. Você sabe por que nós oramos aqui a meia-noite em ponto? Olha o que acontece na vida de quem ora a meia-noite. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 25. Diz assim, Diz assim, Não foi à toa que eles oraram a meia-noite, o nome disso é rotina espiritual. Eles tinham uma rotina de oração, como nós temos aqui que nós oramos todos os dias, 5 da manhã, 18 horas e agora meia-noite. Cada horário desse é o que eu chamo de horário-chave de resposta. Meia-noite é o horário que Deus quebra as grandes correntes, seja ela espiritual, sentimental, financeira, física, familiar. Deus quebra as grandes correntes da vida de quem ora. Por isso, a partir de hoje, se você está aqui pela primeira vez, não perca as orações da meia-noite. E você que já é minha ovelha, não quebre. Não quebre. Para que todas as correntes, amarras, sejam quebradas. E algo muito importante que me chama a atenção nessa palavra, Paulo e Silas, eles estavam presos, estavam numa prisão. Tinha várias pessoas ali. Só quem estava orando era Paulo e Silas. Só eles tinham rotina espiritual. Mas olha a Bíblia. Você viu o que está escrito aqui? Todos foram libertos. Todos que estavam perto deles foram libertos. Deus não libertou, não quebrou as algemas, só da vida de Paulo e Silas que estavam orando. Todos que estavam naquele ambiente foram abençoados. A maioria de vocês, fora quem está agora no trabalho, mas a maioria está em casa. Quando você faz a oração da meia-noite, você está abençoando o seu lar e todos que moram aí. Você que tem familiares que moram com você. Ainda que eles não estejam orando ainda. Ainda que eles não estejam na rotina espiritual. Quem tem rotina espiritual, abençoa todo o ambiente onde está. A cada dia, a cada oração da meia-noite. Eu estou falando especificamente a oração da meia-noite. Que é a oração que Deus quebra todas as correntes do ambiente de quem está à sua volta. Essa oração é muito forte. Não deixe de fazer essa oração. Amém? Eu quero que você escreve aí embaixo, antes de eu orar, seu primeiro nome e a frase. Senhor, abre todas as minhas portas. Quando eu falo todas as minhas portas, quer dizer todas as áreas da sua vida. Escreve aí agora, ovelha querida. Senhor, abre todas as minhas portas. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Bem-vinda. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. E aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. E se Deus trouxe você aqui, é porque ele tem um propósito na sua vida. A minha direção para você, e vai te ajudar muito, é que você se inscreva no canal. É gratuito, você não paga nada, tá bom? Vou dar o passo a passo muito rápido. Aí embaixo você verá a palavra INSCREVER-SE. Em letras vermelhas, tá vendo? Eu quero que você clique. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clique também. E logo depois você verá a palavra TODAS. Eu quero que você clique. Somente isso. A partir do momento que você se inscreve, as próximas orações chegarão gratuitamente no seu celular. O próprio YouTube vai enviar para você. Amém? Nós vamos orar. Essa oração da meia-noite são sete minutos na presença de Deus. Vamos orar? Eu vou colocar o fundo de oração. E vou orar contigo nesse momento. Vou estender a mão para você assim. Deixa eu orar por você agora. Fique em espírito de oração e receba essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, nesse momento eu entro na Tua presença. E eu peço a Ti, Senhor, pela vida das milhares de filhas e filhos do Senhor, que estão aqui agora comigo, fazendo a sua rotina espiritual, orando nesse horário que espiritualmente falando, é o horário em que o Senhor quebra todas as grandes correntes. O Senhor quebra as amarras. Pai, eu quero pedir a Ti que todas as correntes que possam estar prendendo a vida sentimental, a vida familiar, a vida financeira, a saúde, que caiam por terra. Estamos, meu Pai, na campanha do De Repente de Deus, pois a Tua Palavra diz que Paulo e Silas estavam orando à meia-noite e, de repente, o Senhor enviou uma luz. Houve um terremoto e as algemas foram quebradas e as portas se abriram. Eu quero declarar o De Repente de Deus na vida, Pai, da Tua filha, do Teu filho e declaro vitória, bênção e milagre. Abre a mão assim, levanta a mão assim em minha direção, diga assim, eu recebo a bênção do De Repente de Deus em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos debedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Amém, minha ovelha querida. Deus é contigo. Você viverá o De Repente de Deus na sua vida. Olha o que eu vou te pedir. E não quebre isso. Antes de você sair, antes de você dormir, clique aí em compartilhar. Eu quero pedir a você que você compartilhe com 12 pessoas. Dê prioridade a quem você nunca enviou uma oração nossa. Tá bom? Dessa corrente de oração. Cinco da manhã nós voltamos. Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Fique debaixo da benção. Bom sono. Um sono reparador para você.